Aí chegando a profissão de São Sebastião, que todos que estão fora vejam, como é da nossa cidade. Estamos aqui na festa de São Sebastião, aqui na igreja. Estamos celebrando hoje a profissão do Marque São Sebastião, para que vocês vejam, onde quer que vocês estejam, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Recife, Maranhão, Santa Catarina, Fortaleza, Rio de Janeiro, Bahia, por todos, muitos países, Portugal, Espanha, Colômbia, Argentina, Oeste, Itália, a BG, a BG, a BG, a BG, o Portugal, a BG, 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 a BG. Música 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 A bandeira do Brasil, a bandeira do Vaticano, a bandeira do Canhontinho, a bandeira do Pernambuco, muitas bandeiras. Muita cidade, muita festa, muita gente. nosso dia tão especial para todos nós, está vindo aqui a profissão de São Sebastião, muita janta, lotada de gente, a rua está pequena para tanta gente, ememorar a festa de São Sebastião para quem é católico, ali a grande festa, a imagem de São Sebastião que vai passando, aqui os padres, e aqui a imagem de São Sebastião, aqui os católicos, aí a grande festa de São Sebastião, muita gente, a gente vai ficar pequeno para toda janta, ememorar a grande festa de São Sebastião, a imagem de Nossa Senhora da Confeição, está aqui a imagem da Nossa Senhora da Confeição, muita gente acompanhando a profissão, esse dia tão especial, esse dia tão lindo, a rua ficou pequena para tanta gente, ememorar essa festa tão lindo aqui, na nossa cidade, a rua católica. Aí, velho! Aí! Viva! 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 São Sebastião! Viva! 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 São Sebastião de Canhotinho! Viva! Viva! Tão, muito espaço aqui também na frente da igreja, vamos despor os andores nas bancas! Certo? Pode vir para cá, pode se espalhar aqui pela praça de eventos, aqui do lado, para a gente fazer uma belíssima celebração do Eucaristia e daqui a pouquinho, nós vamos iniciar já a nossa celebração do Eucaristia, tá certo? Então, você Pessoal também das comunidades rurais Pode ficar aqui na frente Pessoal das comunidades rurais com os banners Pode ficar por aqui na frente Por Deus, pode chegar mais Pessoal das comunidades Podemos ficar aqui na frente Fazer uma linda celebração De encerramento Da nossa festa Ao glorioso Marcos São Sebastião Hoje, um dia muito especial Muito bem, podemos cantar Enquanto não começamos a Santa Missa Então a gente canta Quando Jesus Passar Para todo mundo cantar Todo mundo conhece Vamos lá Quando Jesus Passar Assim com a mão Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar No meu lugar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Isso Quando Jesus Passar Eu quero estar No meu lugar Amém? Que bom que a gente está aqui Vamos dar um vídeo bem bonito Viva Cristo Viva! 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 E da glória, de na renhião E da glória, de na glória E da glória, de na renhião E da glória, de na renhião E o que todo em sem terra querida Lembrai todos nós iremos mortais Daí os caras e vozes cantar filha Para a glória voltar e voltar Para a glória, para a glória Para a glória voltar e voltar Para a glória voltar e voltar O valido do jeito deste mundo Não te deixas a honra e o marido Canto está no desprezo profundo Para a glória do céu construir Para a glória, para a glória Para a glória do céu construir Para a glória do céu construir E na hora das lutas frequentas E na porta tem um grande valor Menina, tem coroa, terás de desistir É o trono da casa batenta Grande glória por se receber Grande glória, grande glória Grande glória por se receber Grande glória por se receber Dez batalhas primitivas de feste Abastância que o rei não fazer Dez triunfos que a peresiste Dez a glória que se inscrever Dez triunfos que a glória Grande glória por se receber Grande glória por se receber Grande glória por se receber Glória por se receber Glória por se receber Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Eleixo, Iie, Eleixo, Iie, Eleixo, Iie, Eleixo, oh! Mais até aos homens por ele amado Glória a Deus a exaltura Mais até aos homens por ele amado E o Deus que desceu Nos pais todo o poderoso Mas nos voltamos O que é triste Que nós moramos, nós moramos Nós nos chamamos graças O vosso impenso a glória Senhor Jesus Cristo, filho de Jesus Senhor Deus, o rei de Deus Filho de Deus, mas Vós me tiras o pecado do mundo O reino que é caro em nós Vós me tiras o pecado do mundo Acolhei a nossa trópica O reino que é mais direta do Pai Tem que encerrar-lhe de nós Amém, amém, amém Amém, amém 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 Deus abençoe a todos Quem vai ouvir em nome de Jesus Valeu Amém 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 Amém